Vossa Excelência, regimentalmente, que é do PT da Bahia, tem três minutos. Depois, Léo de Brito. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, povo brasileiro. Este Temer está fazendo estrago no Brasil. O governozinho que gosta de uma agenda antinacional, antipovo. Olha, não basta ele ter destruído a CLT. Agora, quer privatizar, vender o petróleo, a energia e acabar com a aposentadoria do povo brasileiro. Ora, este é um governo que vem encomendado. Vem encomendado por esta elite entreguista que o apoiou para fazer, para construir esta agenda anti-Brasil. Acabando, de uma vez por todas, com o conteúdo nacional, com a política de conteúdo nacional, que foi construída a duras penas nos governos do Partido dos Trabalhadores, no governo do Lula e no governo da Dilma. A política que nós construímos de conteúdo nacional fez o país evoluir, a economia prosperar, gerar emprego e rida para o nosso povo. E é exatamente aí que o governo Temer coloca a sua mão, coloca toda a sua ferocidade para destruir aquilo que ajuda o povo. Ora, ele só tem um pouco mais de um ano e em pouco mais de um ano está fazendo um estrago em nosso país. É um governo que quer privatizar também a Eletrobras. Está trabalhando para privatizar a Eletrobras, que é para poder entregar os nossos setores estratégicos, petróleo, energia, acabar com a previdência do trabalhador do povo brasileiro e, consequentemente, acabar com a soberania nacional. Pior, senhoras e senhores deputados, tem um partido que apoia esta miséria contra o Brasil, principalmente o PSDB, que todo dia fica dizendo que desembarca, que embarca, que desembarca. Ora, é o PSDB, o DEM e o PMDB que dá sustentação a este governo e é também o PSDB, o DEM e o PMDB que é a cabeça do governo de Temer. Ali na Câmara, no Palácio, eles preparam tudo, tramam tudo, mandam o pacote para cá e aqui eles comandam uma base de apoio do governo federal para destruir todo o trabalho que nós fizemos com esta política que nós construímos de conteúdo nacional e para acabar com a soberania nacional. Queta Temer! Fora Temer!